Plantão urgente. Estamos ao vivo diretamente da PR-442, onde acabou de acontecer um acidente. Um carro que levava cinco pessoas colidiu em alta velocidade com um ônibus. A situação é grave e há várias equipes para auxiliar os envolvidos. O Dr. Carvalho me informou que entre as vítimas há um jovem à beira da morte. As pessoas que presenciaram o acidente disseram que só um milagre salvaria a vida do rapaz. Firmeza mais um ano, assim que vamos começando. Peço a Deus que ilumine todos os meus planos. Dei discernimento e permissão pra eu ir conquistando. Na humildade, sem pisar em ninguém, eu vou avançando. Simplicidade veio do berço, nas letras me expressei sem ligar pra preconceito. Tô aqui porque bati de frente com medo, maldade e falsidade. O mundo tá cheio. O erro tá servindo pra nós aprimorar. Agradecendo sempre ao invés de reclamar. Essa é a receita pra sua vida melhorar. Bota fé no pai que ele vai te capacitar. Visão de águia eu vou ampliar. Acredita no seu sonho e vai buscar. Vários tentaram te derrubar, mas é grande quem vai te sustentar. Vou alcançar, vou desfrutar. Eu sei do meu lugar, sei que vai chegar. Vou alcançar, vou desfrutar. Eu sei do meu lugar, sei que vai chegar. Firmeza mais um ano, assim que vamo começando. Peço a Deus que ilumine todos os meus planos. Dê discernimento e permissão pra eu ir conquistando. Na humildade, sem pisar em ninguém, eu vou avançando. Simplicidade veio do berço, nas letras me expressei sem ligar pra preconceito. Tô aqui porque bati de frente com medo, maldade e falsidade. O mundo tá cheio. O erro tá servindo pra nós aprimorar. Agradecendo sempre ao invés de reclamar. Essa é a receita pra sua vida melhorar. Bota fé no pai que ele vai te capacitar. Visão de águia eu vou ampliar. Acredita no seu sonho e vai buscar. Vários tentaram te derrubar, mas é grande quem vai te sustentar. Vou alcançar, vou desfrutar. Eu sei do meu lugar. Sei que vai chegar. Vou alcançar, vou desfrutar. Eu sei do meu lugar. Sei que vai chegar. Eu sei que vai chegar. Não irá ser fácil de alcançar. Por diversos momentos irei pelejar, mas nunca me abalar. O mal até tentou prejudicar, mas Deus sustentou e veio a me livrar. Com mais sede, comecei a lutar. Através de escritas, pessoas vim a motivar. A tua palavra é luz para o meu caminho e reflete o meu destino.